Música Mas é bonito de ver, né? Não, não deu avisado com ele, não deu. Tem calmo? Você é muito frouxo, mano. Você anda tomando pau de street, velho? Você tomou pau de street? Você anda tomando pau de street triple? É, daí você ficou assim? Você ficou assim, amuado, carente, porque você anda tomando pau de street? Você anda tomando pau de street? Hein? Você ficou assim? É? Conta pra gente. Como que é tomar pau de street? É muito doloroso. É doloroso. É, é, tomou muito pau de street, tomou, né? Como é que é? Conta pra mim. Conta pra mim, como que é tomar pau de street? Amor, só monta de um louhinho de coisa, tomar pau de street é foda. Te remapeia a moto e toma pau do mesmo jeito de street. É foda, né? É foda, né, mano? Vem cá, vem cá. Conta pra mim como que é tomar pau de street. Conta pra mim como que é tomar pau de street, velho. Xiii, calma. Xiii. Eu sei que é doloroso ficar tomando pau de street. É? É doloroso. Hein? É muito doloroso tomar pau de street? Tá do que a orelha machucada ali, né, mano? É doloroso tomar pau de street, tipo? 6, 7, 5 e R? É. Zoeiras e mais zoeiras, velho. Coloca-se aqui todos os bichos, cara. Coloca-se aqui. E ali nos porco. Pô, como que é tomar pau de street? Como que é tomar pau de street? É foda, né? É vergonhoso? É vergonhoso? Até esconde a cara? Cachorro do caralho, velho. Vem cá. Hein? Chupa essa. Sem vergonheira? Que que foi? Como que é tomar pau de street? É feio, né? É vergonhoso tomar pau de street? É vergonhoso, né? É vergonhoso tomar pau de street? Hein? E daí diz que dá pau em hornet? Você diz que dá pau em hornet? Mas toma pau de street? Qual é que é? Sem vergonheiro. É assim? Fica com vergonha? Vem cá. Vem cá. Vamos enquadrar do lado. Vamos enquadrar do lado. Tá com vergonha? É vergonhoso tomar pau de street e tentar dar pau em hornet? É claro. Vergonhoso, né? Tchau? Tchau, né? Tchau, dá pata. Dá pata. Dá pata. Tá com vergonha? Sem vergonha.